O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 7 de agosto. Procon itinerante da Prefeitura de Niterói oferece serviço de assistência gratuita no Fonseca. Projeto de monitoramento de praias da região dos lagos, resgata animais e alerta banhistas para fragilidade de aves e tartarugas. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj pode passar a contar com uma sala de apoio à amamentação. A proposta ganhou força na audiência pública Agosto Dourado, políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno da Comissão de Direitos Humanos da Mulher nesta terça-feira. De acordo com a presidente da comissão, deputada Renata Souza, Assim como a Sala Lilás, já criada na Alerj, a ideia é agora poder oferecer também um espaço voltado para as mães parlamentares, servidoras, funcionárias e visitantes do Legislativo Estadual, que necessitem oferecer o leite materno para os filhos ou retirar o produto para armazenamento e possível doação. Essa é uma reivindicação já antiga, mas a gente não viu um procedimento que garantisse que a sala de apoio ao aleitamento de fato se concretizasse, mas hoje é que tem um compromisso da comissão e tem um compromisso também de primeira ordem do presidente Bacelar, que também já se abriu a esse debate desde a construção da sala Lilás. Então eu tenho certeza que nesse mês do aleitamento materno, do agosto dourado, ele será sensível a essa pauta. A campanha do agosto dourado desse ano traz como tema a amamentação apoia em todas as situações. E segundo a representante da Secretaria Estadual de Saúde, isso direciona o governo a combater as desigualdades e pensar políticas mais amplas. Ela ressaltou que o Estado possui 110 unidades de saúde amigas da amamentação e recentemente certificou mais duas em Angra dos Reis, que são fundamentais também para os quilombolas e indígenas. Dentro dessas unidades, as duas últimas foram no município de Angra dos Reis, onde inclusive nós tivemos a presença de um cacique que pôde falar um pouco da experiência dessa atuação da amamentação dentro da aldeia indígena. Então acho que a campanha desse ano reverbera para o sentido de redução de desigualdades e a população indígena junto com a quilombola, com os estudantes, com a mulher trabalhadora, com a população privada de liberdade, são essas populações que muitas vezes têm maior dificuldade no acesso ao aleitamento pela questão de sobrevivência do trabalho ou até mesmo da desinformação. O objetivo da Secretaria de Estado é matriciar e induzir política pública para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, diuturnamente, nós trabalhamos com diálogo junto a essas prefeituras, fazendo a sensibilização e a qualificação desses profissionais. A professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e integrante da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar destacou que os obstáculos na amamentação são inúmeros e que a maioria das mães não conseguem seguir com a amamentação devido às condições precárias de trabalho. Para ela, é fundamental garantir esse direito dentro das empresas através das salas de apoio, por exemplo. Mas também é importante pensar nas mães estudantes que muitas vezes precisam interromper os seus estudos. Expandir salas de apoio à amamentação é fundamental para o trabalho. Mas a gente vê que a gente tem ainda muitas iniciativas voltadas para a trabalhadora, mas não se tem para estudante. Então, a gente tem um gap. A gente está numa luta imensa, avançando, mas a gente avança para o trabalho, mas não avança para a escola. E aí, como é que fica isso? Qual é a mulher que consegue chegar no trabalho se ela não estudou? Qual é o meio dessa mulher ascender socialmente e ter condições? Porque aí a gente está falando de amamentação, está falando de proteção, mas também falando de uma série de condições que essa família precisa. E aí a gente tem discutido, no âmbito da universidade, discutido isso, no âmbito de espaços mais coletivos, essa questão da proteção ao direito de amamentar a estudante. De acordo com a Fiocruz, a amamentação é a primeira e mais importante ação no combate à fome, às doenças e à desnutrição. E o início do aleitamento materno dentro de uma hora após o nascimento já aumenta a proteção ao recém-nascido, além de reduzir a mortalidade neonatal. Para a coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira, tudo isso reforça a importância do leite materno e dos bancos de leite como forma de acesso a esse alimento e todos os seus benefícios. A gente tem que pensar quantas são as unidades neonatais que temos nos Estados para investir em bancos de leite ainda. Mas fora isso, a gente não pode pensar só em banco de leite como aquela unidade que supre, que nutre, que apoia na nutrição desse bebê. A gente tem que pensar mais do que isso. Um banco de leite, ele é uma casa de apoio à amamentação. É um lugar onde qualquer mulher, independente de onde ela esteja fazendo pré-natal, independente de onde ela tenha tido parto dela, é uma casa que ela pode buscar junto a uma equipe multidisciplinar, enfermeiras, médicos, nutricionistas, psicólogas, ela pode buscar todo esse apoio. A gente tem 18 bancos de leite no Estado do Rio, 10 são aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem duas cidades serranas, a gente não tem nenhum banco de leite na região dos lagos, a gente não tem na Costa Verde, a gente não tem ali por cima do Estado. Então a gente precisa realmente, pelo menos um por região seria muito importante para apoiar essas mulheres. Ter um programa instituído no Estado do Rio de Janeiro para a produção de bancos de leite nos hospitais e maternidades é central. Então esse é um encaminhamento que a gente faz por indicação legislativa simples, então se quer vem a votação no plenário, mas a gente tem se ocupado de fazer essas indicações, porque a gente entende que o banco de leite é central. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O PROCON itinerante da Prefeitura de Niterói estará nesta quinta e sexta-feira na Praça Guadalajara, no bairro Chique, no Fonseca. Equipes das Secretarias de Defesa do Consumidor e de Governo oferecem serviços gratuitos de orientação jurídica e recebem denúncias e reclamações. Os atendimentos são feitos por dois advogados e um auxiliar administrativo, sempre das dez da manhã às seis da tarde. Os principais atendimentos têm sido relativos a serviços não atendidos de energia, internet e telefonia, além de endividamento com empréstimos consignados e cartões de crédito. De acordo com a Secretaria de Defesa do Consumidor, 86% dos casos foram resolvidos. A população também pode denunciar através do telefone 2719-3144. Desde que assumiu a execução do projeto de monitoramento de praias da Petrobras na região dos Lagos, em junho, o Instituto Albatroz já resgatou 73 animais marinhos, sendo 28 vivos e 45 mortos. Deste total, 20 são pinguins que, nesta época do ano, buscam águas quentes e muitas vezes vão parar nas areias das praias por conta do cansaço extremo ou por estarem doentes. Uma ave da espécie Pardella Preta, com manilha metálica de identificação do Museu Nacional de História Natural, Centro de Pesquisa em Biologia Populacional de Aves, em Paris, na França, chegou nos últimos dias ao Centro de Reabilitação e Despetrolização da Fauna Marinha do Instituto Albatroz, em Araruama. Ela foi resgatada na Praia Grande, em Arraial do Cabo, e imediatamente batizada como Rebeca Andrade, em homenagem aos Jogos Olímpicos de Paris e à equipe feminina de Ginástica Olímpica do Brasil. Vale lembrar aos banhistas que, ao encontrar tartarugas e outras espécies de aves marinhas, eles devem acionar o projeto pelo telefone 0800-991-4800 e nunca tocar nos animais. Às três da tarde tem votação dos projetos no plenário. Eu vou chamar o repórter Paulo Vítor Viviani para saber quais propostas estão na pauta desta quarta. Bom dia, PV. Olá, Vicente. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Os parlamentares votam proposta do deputado Carlos Macedo, que inclui os restaurantes populares na lista de entidades públicas que devem utilizar os alimentos majoritariamente de agricultores, produtores rurais e de pescadores do estado do Rio de Janeiro. Essa proposta, ela modifica, na verdade, ela atualiza uma lei de 2018, né, que garante aí um incentivo ao desenvolvimento familiar, da agricultura familiar. E também na proposta do deputado Vinícius Cosolino, que autoriza o governo estadual a criar a política estadual de qualificação técnica para jovens em abrigos, que vivem em abrigos, com o objetivo de garantir a qualificação profissional deles e também a inserção no mercado de trabalho. E o deputado Rodrigo Amorim, que quer garantir o transporte de animais de assistência emocional e animais também de serviço em voos que tenham origem ou destino que seja o Rio de Janeiro. Tudo isso você acompanha ao vivo a partir de 3 da tarde, aqui mesmo na TV Alerte, direto aqui do plenário. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. As Olimpíadas de Paris vão até o dia 11 de agosto, mas aqui pelo Rio já tem aluno-atleta que participa dos Jogos Escolares para se profissionalizar e tentar uma vaga nos próximos jogos em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. No cenário esportivo, os Jogos Escolares do Rio de Janeiro funcionam como um trampolim na vida de jovens talentos, que sonham em transformar o esporte em uma carreira profissional. A competição é uma vitrine para esses futuros esportistas e é um ponto de partida para a classificação de competições de grandes torneios nacionais e até para as seleções internacionais. Desde o início das provas em junho, as atividades já reuniram mais de 5 mil alunos. Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro é um programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Esporte do Estado, que visa fomentar o esporte em todo o território estadual e, além disso, ele serve de seletiva para poder selecionar os melhores atletas do Estado e representar a gente lá fora nas competições nacionais, os Jebs e os Jogos da Juventude. Um desses estudantes, e um exemplo inspirador, é o aluno atleta de basquete Vitor Guarnieri, de 16 anos, aluno do Colégio ADN Master, que já possui metas ambiciosas. Começar de baixo primeiro, tem muito evoluir ainda, mas meu objetivo é seleção brasileira, Olimpíada e NBA, com certeza. São experiências, né? Isso dá oportunidade aos atletas que acabam não sendo federados, de terem uma oportunidade de jogar basquete e acabar, talvez, sendo visto ou abrimorando o seu jogo. E Vitor não está só nessa empreitada. A gente incentiva também porque esporte a gente vê como um ótimo caminho para a vida, né? Traz disciplina, desenvolvimento, né? E ele teve que amadurecer na marra, né? Porque teve que vir para cá. Como ele é muito determinado, ele quer jogar e tudo isso. Então, o Esporte está trazendo isso tudo para ele. É, para muitos vira uma carreira, né? E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui no Estado. Aqui na tela, Cambuci com sol, 21 graus, céu limpo e talva também com sol, 21 graus. Cachoeiras de Macacu, também com sol, 21 graus. E Bom Jardim, 20 graus nesse momento, com sol. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. O dia amanheceu ensolarado. Você vê imagens aí da central do Brasil, uma parte aqui do centro da cidade e também da zona norte do Rio de Janeiro. Nesse momento faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 35 graus. Portanto, vai ser um dia de muito calor aqui no Rio. E eu agradeço as imagens ao vivo do Rodrigo Melo. O Bom Dia Alerj termina aqui. E se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só enviar para o nosso e-mail www.tvalerja.rj.gov.br Um bom dia para você e até amanhã. O Bom Dia Alerj termina aqui no Rio de Janeiro.